Só que a doutora Stephanie Seneff, ela já tinha avisado em 2014, que em 2025, daqui a dois anos, nós vamos ter 50% das crianças com autismo. Na época, todas as mídias, as narrativas caíram em cima dela, e hoje o que nós estamos vendo? Se concretizar a sua predição, que foi baseada em estatísticas, que já vinha crescendo. Então, daqui a dois anos, talvez a gente chegue nisso. E isso me deixou muito preocupado, porque não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E eu pensei, nós precisamos fazer alguma coisa para ajudar a humanidade. Porque, por definição, toda criança autista precisa de um apoio, de um suporte. Então, a gente vê os pais, às vezes, quando tem uma criança autista, um pai ou a mãe deixa de trabalhar para cuidar. Então, quem vai cuidar, quem vai trabalhar se tivermos 50% da população com autismo? Então, aqui nesse gráfico anterior, a gente tem que houve um aumento de 417% da prevalência. Então, em medicina, a gente estuda incidência e prevalência. Prevalência é a porcentagem na população. Incidência é o número de casos por criança, por população. Então, a incidência aumentou mais de 42 mil por cento. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma